Como a V. Exª descreveria a condução do Ministério quando chegou? Estava funcionando a contento diante da pandemia, com orientações corretas do ponto de vista científico? A articulação com estados e municípios era adequada? O monitoramento de insumos e equipamentos e testes estavam acontecendo? Havia transparência no planejamento de ações? E na própria divulgação que foi referida aqui por V. Exª, desses dados? São perguntas objetivas. Senador, de maneira objetiva, eu sou aqui de testemunha, e eu posso testemunhar pelos fatos que eu presenciei, e isso se deve aos 45 dias que eu estou à frente do Ministério da Saúde. Essa função de avaliar os meus antecessores, não só o meu antecessor imediato, como os demais, existem instâncias próprias para fazer esse tipo de avaliação. É esta, a comissão parlamentar e quer uma delas. A instância própria é essa. Sim, senhor. Sim, senhor, senador. O senhor está aqui como testemunha. Essa é a instância. Não tem esse negócio de dizer, de jogar para terceiro. V. Exª, até agora, o senador Renato tem feito perguntas muito objetivas. E o senhor está tratando de questões de município, não sei o quê e tal, e isso daí não é objetivo. Ele lhe fez uma pergunta simples. O que que faltou? Faltou lockdown? Faltou... Não faltou dinheiro. Não faltou dinheiro. Não faltou dinheiro. O que que faltou? O que que faltou? É só como testemunha até para lhe preservar. Eu estou aqui para lhe preservar. Exato, porque o senhor tem que responder. E aqui não é o achismo. É sim ou não. Sim, senador. Mas só como testemunha, ele tem que responder por tudo aquilo que ele tem conhecimento. Não, sim. O senhor não tem, não. O senhor já chegou no Ministério há 45 dias. Ainda não tem consciência do que encontrou. Mas não é isso. O senhor está perguntando anteriormente, senador Renato. Eu estou com a palavra para perguntar. Eu peço aos meus queridos amigos que, por favor, permitam que eu possa cumprir minha missão. Eu fiz autocrítica. Não, mas o senhor relator trabalha. Disse que não vou bater boca com ninguém. Disse até ao senador Omar Aziz. Se tiver dificuldade para localizar as mulheres nesse debate, que é fundamental, que são as maiores vítimas da pandemia, coloque-as antes de mim. Não há problema nenhum. Mas eu quero que deixe eu fazer a minha parte, cumprir o meu papel. Queria ouvi-lo, ministro. Senador, eu peço desculpa se eu não estou sendo claro e objetivo, mas assim, eu testemunho sobre os fatos que eu conheço. Então, eu cheguei ao Ministério da Saúde e encontrei uma situação onde a logística de distribuição de insumos acontecia de maneira apropriada, tanto que foi possível atender a estados e municípios. Isso eu falo do que eu encontrei. Agora, o que aconteceu? Quer dizer que o colapso aconteceu, mas a distribuição era apropriada. Senador... E por que aconteceu o colapso? Senador, o colapso decorre de uma imprevisibilidade biológica. Nós temos um vírus que tem uma contagiosidade maior do que aquele vírus da primeira onda. Nós temos esse vírus que, possivelmente, ele é um vírus mais letal e houve uma pressão excessiva sobre o sistema de saúde. Deixa eu inverter a pergunta. Quais medidas, tomadas por V. Exª, nesse período de 45 dias, ou que estejam no seu planejamento, não faziam parte da condução das gestões anteriores? Senador... Eu estou me esforçando aqui para ver se a V. Exª responde no cumprimento da prerrogativa condicional do depoimento. O que eu posso falar para a V. Exª é que, desde o primeiro dia da nossa gestão, eu tenho procurado fortalecer o programa de vacinação do Brasil. Eu tenho procurado incentivar as medidas não farmacológicas. E, naquele momento difícil que eu assumi, nós socorremos estados e municípios que foi em continuidade ao que já tinha sido feito, já vinha sendo feito pelo Ministério da Saúde. O julgamento de valor a respeito da gestão anterior, eu não tenho os elementos para fazer, senador. Então, V. Exª entende que sua chegada ao Ministério representa uma sinalização de mudança de posicionamento do governo federal acerca desses assuntos como distanciamento social, adoção de medidas de higienização, de vacinação. É isso que a senhora está dizendo? Senador, a sua chegada é uma mudança? Sim, é uma mudança. Nós pretendemos fazer ajustes nas políticas que vêm sendo colocadas em prato e isso já tem sido feito, senador.